Olá pessoas, tudo bom? Que bom ver você por aqui. Esse vídeo é resultado da votação para o vídeo da semana que nós tivemos lá no Instagram. Ele foi gravado em 2017 no campo de trânsito Westerbork, aqui na Holanda. Como você pode imaginar, ele tem uma atmosfera um pouco pesada. Por isso, eu vim aqui te advertir. Se você não estiver se sentindo bem, adio por hoje. Se você escolheu continuar, não se esquece de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo. Bom vídeo pra você! Esse campo, inicialmente, foi criado pelas autoridades, as autoridades holandesas, em 1939, para aceitar refugiados de origem judaica alemã. E quando os alemães invadiram a Holanda, em 1940, esse campo tinha mais ou menos 750 refugiados. Em 1942, 1º de julho, os alemães tomaram controle desse campo. E dia 14 de julho de 1942, eles fizeram a primeira seleção de judeus que ainda podiam trabalhar, que ainda estavam saudáveis e de judeus que deveriam ser descartados. E dia 15, o primeiro trem saiu daqui com os primeiros judeus em direção a Auschwitz. Coincidência ou não, hoje é terça-feira e os trens saiam semanalmente daqui toda terça-feira. Então, imaginem o sofrimento no dia de hoje, se nós estivéssemos naquela época. É bem pesado também, porque o trem tem um áudio que fica repetindo o nome das pessoas que embarcaram. Agora eu entendi. Parece que ele repete o nome das pessoas que foram nesse dia, dia 30 de outubro de 1942. E ele repete também a idade das pessoas, então, entre 50 e 6 anos de idade. A idade da Luisa, quase. Como eu disse pra vocês, no dia 15 de julho de 1942, saiu o primeiro trem daqui em direção a Auschwitz. E até o final desse mês de julho, mais de 6 mil judeus saíram da... Quem não sabe, a Auschwitz era um campo de extermínio, enquanto aqui era um campo de trânsito. Eles não exterminavam, eles não tinham câmera de gás aqui, nada. Eles só transferiam pra esses outros campos que tinha toda essa tortura e morte desses judeus. Esse monumento aqui significa os trilhos em direção ao céu. E cada um desses 97, dessas 97 madeiras, significa os 97 trens que saíram daqui. Dizem os registros que esse campo aqui, ele era um campo bem diferente, bem estranho. Porque aqui existiam restaurantes, a vida era meio que confortável, comparado com o resto da Holanda. Tudo estava meio escasso. Até secadores de cabelo, eles tinham a possibilidade de estar usando. Isso era mantido pelos alemães, porque eles não queriam causar nenhum pânico no momento que eles fossem transferidos para outros campos, como campos de extermínio. Eles queriam dar uma última esperança pra fazer esse transporte mais rápido. Uma coisa triste também é que a seleção dos judeus que iriam pro próximo embarque, eram feita por judeus do serviço de segurança. Eles eram obrigados a selecionar os judeus que iriam pra morte. E infelizmente eles tinham que fazer esse serviço, porque se eles não fizessem, eles seriam os próximos. Além de tudo que aconteceu, além do pânico das pessoas saberem que semanalmente alguém dali não estaria mais, eles também tinham que sofrer esse certo sadismo. E aí, depois de um tempo, eu espero que eles podem ver os outros. E aí, eu vou dizer a todos. Muita amada. 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 A CIDADE NO BRASIL